Em 2022, eu acabei comprando um Opala para um grande projeto da minha vida. Onde eu colocaria esse carro para o drift, colocaria para competições, só que tudo mudou. Esse carro chegou e abriu o meu coração. Depois de muito tempo treinando e praticando drift, o pior aconteceu. Meu irmão Renato Garcia acabou batendo ele em um pilar. E depois disso, vocês já sabem. Uau! Salve, salve, moleque não abri! E hoje eu estou aqui começando mais um vídeo para vocês de como vocês estão aí do outro lado da telinha. Meus amigos, hoje é o dia de eu revelar o meu carro novo. O meu carro velho novo, que eu já fiz uns vídeos aqui mostrando para vocês. Eu pedi ajuda dos meus amigos, eu pedi ajuda pela internet. Eu fui até num ferro velho, rapaziada, e procurei meu carro novo. E aí eu encontrei o carro dos meus sonhos. E galera, é o seguinte, mano, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Rapaziada, está até chovendo hoje, mas é um dia muito especial e eu não deixaria de gravar esse vídeo para vocês. Em 2022, eu comprei um Opala que eu queria muito, muito mesmo ir para o mundo do drift. E eu ainda quero ir para o mundo do drift, não quero perder essa essência. Só que, rapaziada, mano, o Opala estava meio predestinado para dar certo. E eu deixei ele na mão do cupim, galera. O Renato acabou dirigindo o meu Opala. E vocês viram no começo do vídeo que, mano, ele bateu dentro da fábrica abandonada e acabou destruindo o carro. Depois disso, mano, o carro não estava mais reto, não estava tão bem. E eu acabei até meio que desistindo do projeto, fiz bate-bate e acabei zoando o restante do carro. O Renato jogou ali do barranco. Mano, foi zoeira em cima de zoeira. E como 2022 já estava acabando, eu comecei a ter várias ideias para 2023. Novos projetos, novas coisas e novos rumos aonde eu queria levar a minha vida, rapaziada. E esse carro se encaixou perfeitamente aonde eu quero entrar agora. Então, rapaziada, esse carro que eu vou mostrar para vocês é o meu carro, não é clickbait. É o novo projeto que eu estou trazendo. E eu tenho certeza que quando eu levar ele para casa, muita gente vai querer entrar junto comigo nesse projeto. Porque, rapaziada, tem muita gente que gosta de trip, tem muita gente que gosta de paraquedas, tem muita gente que gosta de montanha, escalada. O Gaves, o Renato, está em uma pira agora de que? Escalada. Montanha, sair, viver no mundo. Em geral, é viagem na natureza. Coisas que, como pode dizer, galera, podem superar ele, tá ligado? Ele está nessa pira. Coisas que ele pode superar o próprio corpo. É nessa parada. Coisas materiais, não querendo dizer que ele já conseguiu. Está um milionário do YouTube. Não, mas ele já está bem. Ele está querendo se satisfazer em questão de vida, superar desafios. É essa parada aí. E, galera, esse carro agora vai me trazer novos ares, novos projetos. Então, mano, sem enrolação, rapaziada, não vou ficar enrolando. Vou pedir para o editor fazer aquele videoclipe monstro para vocês. Então, o editor nunca decepciona em 3, 2, 1. Esse é o meu carro novo velho. E aí E aí E aí Rapaziada, esse é o meu carro novo. Uma gaiola de trilha, rapaziada. E, meus amigos, esse carro aqui, eu tenho que dar um nome muito especial para ele, porque até agora eu estou chamando ele de Mad Max, tá ligado? Mas, Mad Max, eu não sei se vai ser um nome especial. E eu não poderia deixar de agradecer a minha equipe, que, mano, foi em busca desse carro novo. O Coxa e o Gabs, mano. Eles foram em busca. Mas conhecido com Pink e sério. Pink e sério. É verdade, mano. Parecia artinho. Foi então os caras de mal. É sério, mano. Perdinho, de mão e pumba. De mão e pumba. Eles que acharam esse carro novo, moleque, eu estava em busca do carro. Só que o Gabi chegou e eu falei assim, Gui, eu tenho um carro perfeito para você. Os dois, na verdade, né, mano? E eu falei, o quê? Eu me apaixonei por essa gaiola, rapaziada. Para quem não entende o que é uma gaiola, eu vou explicar para vocês. Rapaziada, uma gaiola nada mais é que você vai numa trilha com um carro que aguenta, tá ligado? Esse carro aqui, ele pode até embaixo d'água. O bagulho é híbrido, porque ele não vai parar de desligar. Quer dizer, teoricamente, ele não vai, né? Ele tem até um certo limite, né, Gabi? Tipo assim, né, até cartão tem limite, então tem coisa na vida que a gente tem que... É, que é o seguinte, rapaziada, ó. O bichinho tem aqui essa travinha, aqui, para a gente poder entrar dentro do carro. Ó, como que vai para entrar, rapaziada? Tem esse parafusinho aqui, ó. Você pega, arranca, aí você vem entrando. Ele é meio apertadinho, galera, porque ele era conversível antes. Ó, vem para cá, fecha. Chama na porca. Rapaz do céu. Olha o tamanho do parafuso, Gabi. Botou para cá, rapaziada? E aí sim, você está seguro para poder dirigir. Não, não assim. Não, não muito seguro. O Inmetro não aprova isso daí, não. Mas, rapaziada, ele é um carrinho todo certinho, Gabi. Vem cá, olha que da hora, rapaziada. Como que vai para ligar a guia no fiozinho? Não. Olha o processo. Tacou para baixo, ligou a luzinha aí, ó. Chama, Gabi. Molecada, o meu carro liga de primeira. Galera, juro. Para um carro muito antigo ele ligar assim de primeirinha, é muito difícil, ó. Prendeu o acelerador. É normal, é normal. Então, vem aqui, ó. Desliga. Start e stop, o bicho não é. Fiz, esqueça tudo. Segura aqui, Gabi, o meu parafusinho. Mano, agora eu quero mostrar, rapaziada, o motor, ó. A bateria fica aqui atrás do banco do motorista. E sabe o que tem espaço para fazer aqui, Gabi? Nem te conto, peraí. Deixa eu sair desse carro aqui. Tem espaço para fazer um projeto modelão, Fih. Esqueça tudo. Imagina, vou para as trilhas, ligo o som, só tiro o som. Mano, dá para fazer coisa para caramba. E, galera, aqui está o motor agora do meu V8 turbo. Não, na verdade é um V10, tá? Você para de dar com essa cara, molecada. Esse aqui é um motor de fusca, blindado, tunado. Qual a potência desse carro aqui, Gabi? Esse daqui é um motor box de 1.500. 1.500? É 1.500 cilindradas. Cilindradas. Então, mano, é um motor forte para caramba, rapaziada. Pitela. A gente colocou essas portinhas aqui, rapaziada, para ficar fazendo blu blu blu. E pode entrar na água. E, molecada, a água pode entrar até aqui, Gabi. Porque tem essa proteçãozinha aqui, que não vai atrapalhar. Quer dizer, teoricamente, pode. Não é muito recomendado. Mas a gente vai testar, rapaziada. A gente tem o bolo. Não, eu acho que não pode entrar até aí. Não sabe por quê? Aqui é onde entra o ar. Como que vai entrar até aqui? Me falaram que podia. Não pode? Você vai ver, o fundo vai estar assim. E, galera, a gente fez toda a parte elétrica. Tem todas as lanterninhas aqui. Tem lanterninha para cá. Olha a frente que malada que eu deixei também, mano. Olha que frente malada. E, Gui, o que é isso aqui, Gui? Isso aqui nada mais é que cambão, rapaziada. Ô, Fabrício, faz o seguinte. Pega lá a Land Rover. Vai dando uma rézinha aqui que eu vou mostrar o porquê disso aqui, galera. A gente colocou até uns ledzinhos bonitos para cá. Tem ledzinho para cá. E, galera, tem muita coisa que a gente pode alterar. Tipo assim, eu gostei muito da pintura. Só que ela já está apagada, tá ligado? Ela já está desbotada. Porque ela era um carro, mano. Tipo, os caras usaram para a corrida mesmo. Tipo, o antigo dono ficou até com dó de vender. Porque ele falou assim, não, mano. Eu ia na competição com a galera, se divertindo. Ele fez, ele montou esse carro para a filha dele aprender a dirigir, mano. Quando ela era pequena. Quando ela era pequena. Aí ele vendeu para nós. Ele estava até com apego emocional. Não, é muito, rapaziada. Tem aqui um dinheirinho aí, não deixa eu ser feliz. O que tem aqui na frente, Gui? Nada, rapaziada. Aqui é só a frente, é que nem um Tesla, tá ligado? O tanho de combustível. O tanho de combustível. Aqui é o chicotezinho para a gente poder ligar os botões e tudo mais. Nossa roda aro 25, galera. Vamos rodar uns pneuzão brutos. Então, galera, esse aqui é o nosso carro novo. Calma aí, para aí, para aí, para aí. Eu ainda vou dar um rolê. Eu só quero mostrar para a galera o porquê que serve isso aqui, ó. Molecado, olha como funciona. Veio para cá, arrancou isso aqui. Aí você puxa o cambão, molecado. Isso aqui é para você poder arrastar o carro. Você coloca aqui, tá ligado? Vou até abaixar aqui, Gabs. E você pode transitar com o carro normalmente. Como se fosse uma carretinha, né? Como se fosse uma carretinha. Tipo, vai levar para a trilha. Eu consigo levar o carro tranquilamente, de boa. Então, galera, vou fazer o seguinte. Eu quero que você comenta bastante se vocês curtiram o meu carro novo. E eu tenho que dar um nome para ele. Porque eu não posso chamar só de carro. Ou só de carro de trilha. Eu queria dar um nome, tipo, bonitinho. Eu estava sendo Bobobi. Mas Bobobi já era o Camaro. Então, galera, eu vou deixar sugestões. Comentar bastante. E o comentário que tiver mais curtida, mais joinha, mais tudo. Provavelmente vai ser o nome do nosso carro. Então, Fih, fica a sugestão. E eu vou fazer o seguinte. Nesse vídeo agora, eu vou ligar o nosso carro. E eu vou dar um pião aqui para vocês entenderem. Qual é a potência desse carro. Porque esse carro aqui, Fih, eu posso até ir para uma lenda com ele. E talvez, mais para frente, quem sabe, eu até sugeri dele ser o novo carro dos caçadores de lenda, Fih. É bagulho louco? É bagulho louco. Mas eu sei que ele vai aguentar, Fih. Olha o tamanho do pneu. O quadro, viu? Porque esse carro vai ser caçadores de lenha. É. Mano, eu vou dar, ó, rapaziada, se liga só. Eu vou ligar o meu carro. E vocês vão ver que o bichinho, liga, ó. Vem para cá, arranca. Ó, Gabi. Filma aí, Gabi, que agora eu vou entrar aqui bonitinho, ó. Entra com estilo, Gabi. Vem, Gabi. Esse foi me perguntar. Tadinho. Mas de resto, Fih, tá suave, Fih. Tá suavinho, ó. Minha trava. Não tem cinto de segurança, rapaziada. Infelizmente. Mas de resto, tá tudo funcionando. Ó. Bora. Bora dar um pião, Fih. Bora, molecada. Ó, é, assim, é da Nézinha. E a mão da um pião. Chama. Chama na minha garola, molecada. Que a bichinha é brava. Eita, pega. Tá balagando tudo. Ó, vou fazer uma curvinha aqui. Bora, bora. Ó, ó. Ah! Meu Deus. O carro tá desvoltando. Meus amigos do céu. Que carro nervoso. Esse aqui é meu carro novo. Terceirinha. Bora, 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 bora. Opa, ô. Ai. Molecada do céu. Mano, tem que ter um cuidado pra andar com esse carro. Tão grande. Que ele é blocado, molecada. Ele é blocado. E num ato ele vai fazer drift. Ó, vou entrar pra cá. Bora, bora. Chama. Mano do céu. Eu quero ver se ele vai subir no mato, mano. Calma aí. Deixa eu ver se ele vai subir no mato. Deixa eu ver se pode aqui, na verdade, né, mano? Porque aqui, talvez, seja a horta comunitária. Ih, morreu. Foi, foi, foi. Vamos pra cá. Deixa eu ver se ele vai subir. Mano, é a horta comunitária, rapaziada. Não dá pra subir. Bora. Chama, fi. Olha, eu vou pra cá. Falei, cadê? Eu vou pra cá. Aqui eu acho que pode. Mano do céu, olha isso. Aqui vai dar. Aqui vai dar. Aqui vai dar pra subir, ó. Nossa, olha o descidão. Se não tiver freio aqui, fodeu. Mano, se não tiver freio aqui, lascou. Ai, foi, ai. Nossa. Nossa, rapaziada, olha isso, mano. Meu Deus. Eu quase caí na ladeira. Olha isso, rapaziada. Quase que eu caí na ladeira com o nosso carro novo, mano. Que isso? Quase. Galera, não, não. Olha isso aqui. O carro foi indo lá de cima. Não foi freando. Veio reto e foi arrastando tudo, mano. Ainda bem que eu não caí aqui, ó, galera. Mano do céu. Se eu cair isso aqui, lascou. Os moleque iam ter que me buscar. Ainda bem que eu não caí lá pra baixo, ó. Deixa eu ver como que é aqui, molecada. Olha, olha. Mano, eu ia cair feio, molecada. Quase que eu caí com o meu carro novo logo de primeira, galera. Já ia... O primeiro acidente com o nosso Bobobi ia acontecer agora. Ainda bem, ó. O nome do pai, do filho do Espírito Santo. Deixa muito like agora. Deixa eu ver se eu vou conseguir arrancar o carro daqui, né, Fiquei? Mano do céu. Quase que deu ruim. Mano, vamos continuar nosso rolê. E carro de trilha é assim, né, Fiquei? É pra passar poucas e boa e pra mais se lascar, Fiquei. Caiu até aqui dentro aqui, ó, o negocinho do meu carro, mano. Vem pra cá. E bora. Legal, fuqueta. Bora botar aqui uma rézinha. Ó. Ó. Saímos. Mano, quase que deu ruim, molecada. Opa, terceira. Primeirinha. Mano, eu queria subir algum baguio desse pra ver se ele tem força. Chama. Bora, molecada. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver se aqui tem saída. Ó os cachorrinhos, os caramelo. Bip, 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 bip. Sala, cachorrada. Bora, bora. Mano. O carro quase que não fez curva. Acelera. Acelera, Jesus. Aqui é o Paulo, seu polícia. Bora. Mano. E bora. Aqui é o Paulo. Mano, que nervoso, molecada, essa gaiola, mano. Que nervoso. Juro pra vocês. É a minha nova aquisição do canal. Espero que vocês tenham gostado do meu carro novo. Que eu tô feliz pra caramba. Ó. Vamos continuar pra cá. Ó, esmaco. Chama. Que não vai fazer a curva do bagulho. Mano do céu, tem que ter... Tem que ter braço pra aguentar isso aqui. Chama, fi. Que nervoso. Molecada do céu. Eu não posso... Mano, eu não vou nem contar pra vocês o que acabou de acontecer com a gaiola, mano. Não é imagem nova. Não, eu vou ter que mostrar nas câmeras. Nossa, demorou pra chegar. Não, eu vou ter que mostrar nas câmeras pra vocês. Molecada, é o seguinte. Quase deu ruim no primeiro rolê. Você quase capotou ela? Não. Eu passei no meio do mato. Ó, é o seguinte, molecada. Mentira. Não, eu juro. Mentira. Já eu vou mostrar pra molecada, galera. Mano, assiste aí. Dá o play. Olha o que aconteceu comigo, mano. Ó. Decidão, decidão. Vou fazer a curva. Acabou o freio. Ah, mas sem freio? Mano, olha a ladeira. Olha a ladeira. Não, olha a ladeira na hora que eu sair do carro. Olha o precipício. Mano, é muito alto. Caralho, gente. Mano, logo de primeiro lugar. Você já quase derrubou o carro. Foi, foi, foi. É melhor não ter ganhado. Não, mas ó, é o seguinte, rapaziada. Eu já mostrei pra vocês a gente dando um rolê cabruta. Mano, vocês viram que o bagulho não é brincadeira. Tem que se divertir, mas tem que tomar muito cuidado com o meu carro novo, mano. Que o bagulho é arisco demais, mano. Muito arisco. O bagulho é loucura. Não entra não, viu? Não, não entra sem a ajuda de um profissional aqui nunca, rapaziada. Então, ó, vamos fazer o seguinte, galera. Agora eu vou engatilhar a Land Rover. Já vai pegando lá, Gabs. Vai pegando a Land Rover. Que agora a gente vai levar lá pra casa o meu carro novo, meus amigos. Porque eu quero mostrar pros meus amigos. E eu tenho certeza que lá em casa eles vão querer andar. E aí, a grande probabilidade de dar uma cagada é grande, molecada. Mas eu vou ter que fazer com muito cuidado, com muito carinho. Porque senão os moleques vão quebrar logo no primeiro dia a minha gaiola. E logo no meu primeiro rolêzinho ali, eu já curti pra caramba. Já quase dei no meio da esquina. Mas acontece, rapaziada. Fazer o quê? Pode ser que às vezes dá ruim, mas às vezes dá bom. Deixa eu barrocando aí, coxa. Vamos instalar agora na Land Rover, meus amigos. Venha, venha. Bip, 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 bip. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Vem, 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 vem. Pode ir, pode vir. Tá uns 10 centímetros. Aê. Mão cadinho. Mão cadinho, mão cadinho. Mão porquinha. Mão gole. Aê, aê. Pronto, rapaziada. Encaixamos agora a nossa carretilha na Land Rover. Prontinho. O Bobo B está agora conservadinho. Vamos pra casa. Só que eu tenho que ver como que dirige agora com ele na carretilha. Porque é a primeira vez. Mano. Pô, disse que é ruim que ele não esterça 100%. Meio que ele vai arrastado mesmo, cara. Cara, a gente vai... A gente vai se achar. Vamos devagarzinho, né, molecada. Deixa eu dar uma confrida aqui. Isso aqui tá com uma cara. Isso aqui não vai sair. Tem que passar a corrente entre o engate do carro. É que a gente tá sem corrente agora. Mas nas próximas a gente vai colocar, molecada. Então, vamos pra casa, filho. Vamos pra casa que agora a gente vai levar lá pra gente poder mostrar pros meus amigos nosso carro novo. Bora, rapaziada. Vamos sair de boinha com a nossa carretilha. Ó, meu carrinho tá ali atrás, rapaziada. Chama que o bichinho tá ali. Vamos virando. Vamos devagarzinho. Vou ver como que o bichinho se sai, ó. Mano, de boinha eu acho que vai ser tranquilo, entendeu? Tá, louco. Sem ninguém dirigindo? Sem ninguém dirigindo. Filma daí, coxinha. Aí, molecada. O bichão tá lá atrás. Tá vindo sem ninguém. Acho que dá pra pôr a cabeça pra fora aqui. Vai. Então, rapaziada, agora eu tô indo lá pra casa. Se você curtiu esse vídeo do meu carro novo, não esquece. Deixa muito o like. Tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Fui!